Boa tarde pessoal, esse aqui é um vídeo muito especial porque estamos chegando aqui na pequena e pacata cidade de Ilhota, Santa Catarina onde tem uma bactéria aqui, um amigo meu que está contaminado por um vírus, o vírus da Volvo e hoje eu vou descontaminá-lo com o meu Scania ele vai estar ali daqui a pouco na curva me esperando uma câmera, nova por sinal, que vai inaugurar filmando o meu caminhão ele levou vista, mas hoje eu vou fazer uma lavagem nele, descontaminá-lo e fazer ele pilotar meu Scania aqui, para ele largar a mão com a doença de Volvo espero que eu consiga curá-lo, pois é um menino muito bom só tem esse problema aí do vírus da Volvo mas nada que uma voltinha no R440 aqui não dê um jeito nele vou mandar ele socar o pau nesse caminhãozinho aqui meu amigo Alex Schneider, nessa pequena e pacata cidade aqui de Ilhota hoje eu vou exorcizá-lo, tirarei toda a sua doença, esse vírus que envolve esse menino vírus da Volvo, espero ser bem sucedido e vamos fazer o exorcismo no menino acredito que vai ser um trabalho um pouco difícil mas nada que a gente não consiga, o caminhão é vermelho, tem uma cor forte e isso aí pode ajudar bastante no exorcismo e tirar o vírus vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer o próximo capítulo aí eu mostro para vocês o rio já está cheio, está praticamente quase que transbordando aí por cima da pista esse lugar aqui está muito enchente se chover mais um dia ou dois aqui a água já veio para cima aí se eu não me engano o rio Itajaí como está chovendo bastante minha pista lisa eu acho que estou sentindo o cheiro da bactéria do Alex ele está próximo essa região aqui fabrica muita lingerie, é um polo industrial de moda íntima feminina principalmente então tem muita fábrica, muitas pessoas fazem confecção de lingerie nessa região aqui de Ilhota aqui mais para frente de Gaspar eu sinto o cheiro da bactéria do Volvo o Volvo descontaminá-lo estamos chegando pessoal não se assustem porque essa doença acontece tem ele, tem o outro amigo meu só que aqui ele fugiu o Adelino lá de Criciúma também é outro contaminado qualquer dia eu vou exorcizá-lo dessa vez ele escapou mas na próxima ele não vai escapar estamos chegando aqui por favor pessoal não se assustem é um menino bom o único problema dele é esse vírus Volvo nele que tem esse menino desse jeito eu acho que por aqui o cheiro está ficando forte estou preparado o caminhão está bem bem abastecido passei umas águas aqui uns negócios aqui para deixar ele mais envolvente vou passar um cheiro aqui se não vai contaminar meu caminhão está lá a criatura lá vai naquele canto meu Deus do céu agora vou pegá-lo vou fazer a descontaminação do menino depois eu posto para vocês o restante da brincadeira vou fazer a descontaminação do menino vou fazer a descontaminação do menino